Então, galerinha do barulho, como é que vocês estão? Deixa esse like, deixa esse like, eu quero ver um milhão de likes Vamos ver, chegou, chegou, eu tô o maníaco dos CDs, esse mês Eu dispalei uma grana a mais e tal, aí eu falei, pô, vou guardar? Você é uma pessoa decente? Não, eu vou gastar tudo em bosta E essa bosta inclui CDs E hoje chegou um muito especial, tem mais coisa pra chegar ainda Eu vou tirar fotinhas e tal depois Mas esse aqui eu quero gravar vídeo Unboxing! Porque esse aqui é tipo, muito especial mesmo pra mim A maior embalado não pode ser que isso aqui tá Tocando um... Um Metallica no fundo, não sei se tá saindo não Meu vídeo Eu tô todo dia postando foto de... Oh, já dá pra ver um pedaço já Tô todo dia postando foto de... De... De CD e tal Porque eu tava com muito CD Na coleçãozinha Mas eu não tava escutando ele direito Porque, pô, eu tô em casa, eu vou ficar no Spotify, tá ligado? No Spotify eu tenho acesso imediato a qualquer coisa que eu quiser E eu falei, não, pelo menos três vezes ao dia eu vou escutar um dos meus CDs Aí eu comecei a comprar mais, esse que foi o problema Tá ligado? Eu acho que se eu não tivesse tido essa ideia Eu não teria gastado tanta grana em CD esse mês E esse aqui foi ultra caro Eu não vou nem falar o preço Eu não vou nem falar o preço, tá ligado? Eu não quero ser linchado depois Mas ó Ai meu Deus Eu tô muito feliz Eu tô muito feliz mesmo Caralho, ele tem aspecto de velho, mano Caralho, o que que é essa merda aqui? As aventuras de Tibor Lobato Foda-se, chega fora Aí veio da loja que me vendeu Veio um suporte pra copo Só que eu vou guardar que isso aqui é interessante Porque eu uso muito copo em cima da mesa do computador Aí não suja Mas cara, eu tô muito impressionado que o CD tem aspecto de velho Esse CD é de quando? Deixa eu, deixa eu Eu não lembro de cabeça Eu acho que isso aqui é de 89 Art of Life X Japan É de quanto? 93, 93 89 acho que é o Blue Blood Que eu tenho ali também Enfim Pra quem não conhece, esse aqui é X Japan É tipo, eles são os Beatles do Japão Só que eles são metal, tá ligado? Eles são metal progressivo É muito estranho isso É tipo, eles são a maior banda do Japão, assim Mas Eles Em vez de ser rockinho, pop Que nem eram os Beatles É Nossa O A Casey veio Ah, é a Casey que tem amarelado de velho Mas é a Casey original, pelo visto Até quebradinha Não sei se dá pra ver É, dá pra ver sim Veio o Obi junto Eu descobri recentemente o que é o Obi Eu sempre vi anúncio de CD japonês Tentando tirar aqui Eu sempre vi anúncio de CD japonês E sempre falava Ah, vem com o Obi Vem sem o Obi Eu não sabia o que era O Obi é essa porra aqui Se não me engano O Obi é roupa em japonês E E E daí eles chamam isso de roupinha Ah, eu tô Of Raifu É o chão que seja isso É, mas não Tá aqui Esse aqui é uma edição especial Por isso que foi caro Eu já vi Eu já vi só o CD Por 100 100 e 150 Eu não lembro No Mercado Livre também Só que Eu não consegui comprar do cara É Eu não sei o que aconteceu O anúncio fechou e tal Mas esse aqui é uma edição especial Que vem com um CD Um livrinho de capadura Vem com A arte da capa E o Yoshiki O baterista da banda Que me acompanha as letras também Aí tem Várias coisas aqui Em runas lunares Que eu não consigo ler Um dia talvez eu leia Um dia talvez eu aprenda a ler isso aqui Aí tem a letra Da música Porque é um CD Com uma música só E ela é toda em inglês Então tipo Você tem a Você tem aqui A letra original Em inglês Aí do lado eles botam A A japonização Vamos dizer assim Eu não sei como é que é Tem o Aromadi E o E o japonês Sei lá A única coisa que eu sei de japonês É Nihongo Akaganai O resto Aqui tem eles Lindos Uma rosa aqui Tem mais umas fotos Louca O Hideo O Pata O Toshi O Riso Não teve do Estranho Não teve do Yoshiki Porque ele já é a capa do CD Não precisa de mais exposição Mas é isso aí Tipo É só isso aqui Que vem a mais de especial Aí dentro tem o CD Vem com a Vem com um booklet Bem simples Porque já vem com Com o trequinho e tal Eu vou ter Eu vou Deixa eu conferir Como é que tá a mídia Cara a mídia tá novinha Porra Eu vi a A casezinha E eu fiquei preocupado Eu falei Puta a casezinha Tá meio zoada né Capaz do CD também tá Mas não Tá bem inteiro Tem um sujinho aqui Acho que porque tinha preço Na frente talvez Mas é A mesma foto que tem lá Não Não negócio Tipo Esse CD Ele é um CD Ele não é um EP Nem nada Mas ele é uma música só De meia hora É tipo Metal progressivo Um pulo assim E Esse CD Vamos dizer Daquele jeito bem idiota Ele estava lá por mim Quando ninguém mais esteve É Eu já escutei Vários momentos ruins Da minha vida Eu escutei essa Essa música Pra tentar me acalmar E tal E Ela é bonita Em vários sentidos Ela é bonita Num sentido técnico Ela é bonita Num sentido Num sentido É Mais coloquial Da palavra Assim Tá ligado E É o meu álbum Um álbum mesmo Assim Favorito de todos os tempos Assim Mesmo Mesmo obras Opa Tá Tava ao contrário Mesmo obras Que eu considero Mais É Mais bem feitas Até tipo Tempo of Shadows Do Angra Que eu também tenho físico É O caralho Nossa Tinha um pedaço Da case aqui É Talvez tenha quebrado Na viagem Mas eu acho que não Enfim É Mesmo esses álbuns Que eu considero Melhor O O Como é que é o nome Da porra Do CD O From Mars To Series O Gojira Essas porra Tudo de metal progressivo Que pra mim Eles são Tipo Os pontos altos Da música Assim Tá ligado Mesmo assim Eu não Não considero eles Meu favorito Porque Esse aqui É É tipo Outro nível Tá ligado Esse aqui Tá além de qualquer coisa Que eu já escutei na vida Tipo Num nível pessoal Tá ligado Eu falei Eu acho outros Álbuns melhores Tecnicamente Mas Esse aqui Provavelmente vai continuar Por uns bons anos E esse é meu álbum favorito É isso aí Era só isso mesmo Que eu queria mostrar Videozinho rápido Deu Oito minutos Vixe Minha chefe vai brigar comigo É isso aí Art of Life Edição especial Num estado Relativamente bem conservado De E é isso aí Obrigadão